Aí já que a gente tocou no assunto Libertadores, fala pra gente aí, Mundial de Clube, empréstimo daqueles três jogadores do Cruzeiro, uma história que tem várias versões, sei que sempre teve lá dentro, quais os fatores que levaram o Cruzeiro a pegar três jogadores emprestados, o Gotardo que era o capitão da Libertadores não foi, o Alberto Valentim, que hoje em dia treinador lateral, melhor lateral do Brasil. Gonçalves foi contratado, né? Foi Gonçalves, Bebeto, Donizete. É, o Pantera. E o Alberto, o Alberto não foi utilizado? Aquilo foi um erro de estratégia muito grande do Zezé Perrella. Eu admiro muito o Zezé Perrella, foi um dos grandes presidentes que teve o Cruzeiro, fez muito pelo Cruzeiro, mas a estratégia dele foi terrível. Ele deixou sair o treinador, que é o Paulo Autuori, não é? Não ficou... Balinho, camisa 10. Então levou um time, deixou os grandes jogadores, o Gotardo que era o capitão, aquele cara que tinha... É, trouxe o Paulo Autuori pelo lugar do Palinho, não resolveu, foi mal no Brasileiro. E colocou aqueles três jogadores que não adiantaram nada. E um detalhe importante, ainda no primeiro tempo o Vitor recebe, o Vitor, o lateral direito, recebe o cartão amarelo. Eu falei com o Oswaldo, eu acho que chegou o momento de substituir o Vitor e colocar o Alberto que está na lateral, que está na reserva aí. Dá o sim, o Batista. Dá o sim, o Batista não fez nada. Mas ele tomou o segundo gol e foi descratificado. Se a gente tivesse aquele time que ganhou a Copa Libertadores da América, com os mesmos jogadores, a coisa era diferente. Feito frente, né? Agora, o que eu achei, assim... Eu até não estou encontrando palavras para definir. Vou usar esse tema aqui, absurdo, o que o Nelsinho fez com o Wilson, o Batardo. Deixar o capitão de fora. O capitão... O Oswaldo fez isso com o repórter também. Um repórter que ia para lá, acabou indo no Mundial. Estou brincando, mas eu fiz a cobertura da delegação embarcando lá para o Japão. Você me perguntou, você for para o Mundial? Não, eu não fui, não. Quem foi, foi uma grande equipe, né? Mas nessa aí eu não embarquei, não. Alberto, então nos conte um pouco como que foi a viagem para o Japão, essa experiência lá de acompanhar o Cruzeiro, essa decepção que foi o Mundial. Fala um pouquinho para a gente disso. É, foi uma excelente viagem. Quem vai ao Japão, evidentemente, é uma má glória, né? Você conheceu... Eu não conheci o Japão naquela oportunidade. Já fui ao Japão umas quatro vezes. Aquela foi a primeira vez. Você conhece um outro mundo, né, que é o Japão. Agora, sobre o futebol, realmente a gente ficou decepcionado, né? Pela... O que foi feito com o elenco do Cruzeiro, as mudanças drásticas no time do Cruzeiro. E perdeu bizonhamente para o Borussia, que não era um grande time também, não, entendeu? Então, perdeu por quê? Pelo fato do Nelsinho ter escalado mal o time e pela presidência que chamou os jogadores de fora, totalmente fora de forma física e técnica, né? Com coisas que aqui iria dar uma motivação muito grande para o Cruzeiro. Foi ao contrário. Foi uma decepção. Tava uma noite fria, gelada. Aqui no Brasil era pela manhã, né? Gelada, fazia frio aí de dois graus naquela época, né? Ah, chovia ainda, né? Então, foi um jogo em que o Cruzeiro tentou alguma coisa, mas não tinha nenhuma capacidade para virar o jogo contra o time do Borussia. Não levou perigo em momento algum. É, foi uma grande decepção. Uma grande decepção para mim, pelo fato de não ter substituído o Vitor. O Cruzeiro, depois, o Vitor foi expulso. Recebeu o cartão e foi expulso depois. O Cruzeiro ficou com dez jogadores em campo, já não eram um grande time. E poderia ter colocado o Alberto como lateral direito. No momento era o maior lateral do país. No momento, é, exatamente. E não fez isso. Então, o Cruzeiro, bizonhamente, deixou de ganhar um título mundial. Ficou a decepção e o sonho do torcedor conquistar esse título aí, que está difícil, né, Alberto? Está muito difícil. O tempo vai passando, vai passando. A gente vai ficando mais velho e tal. Vamos ver quando dia a gente chegar lá. Vai ficar mais pro Arthur aí. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri